Na Coyote você encontra todas as tendências em óculos de sol. Leve sua receita a uma de nossas lojas e faça seus óculos de grau. Veja o mundo pelas lentes da Coyote. Em Olaria, na rua São Roque, 156, no centro. Cadima Shopping e Friburgo Shopping. Além da nossa loja de fábrica, na Avenida Antônio Mário de Azevedo. 913 Duas Pedras, Coyote, 2523 9364, www.oculoscoyote.com.br A Masterceg Corretora de Seguros aguarda sua visita. Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Como referência, a rua do Antigo Fórum. Telefones 2522-4579-2103-5477. Venha nos visitar. Lojas Keys. Galeria Suíça, loja 3, telefone 2580-1388. Centro de Nova Friburgo. Tem também Cadima Shopping, Teresópolis e Rio das Ostras. Lojas Keys. Drogarias Viva Mais no Paissandu. Aqui no Paissandu você tem duas drogarias para te atender. Uma na calçada da Superpão e a outra do lado da Dermar. Nosso telefone 2522-6332 e 2522-9782. Entregamos em domicílio grátis. Temos aqui também teste de glicemia, pressão arterial e aplicamos qualquer tipo de injeção. Aqui na Drogaria Viva Mais, nós temos farmácia popular. É só trazer a sua receita e o seu CPF e nós atenderemos rapidamente aqui na Drogaria. Estou aqui para convidar você para vir fazer parte da Maisoncler. Pois é, é facinho. Você vem se cadastrar, você vai ter direito ao seu portfólio com vídeo e texto, a sua passarela e também suas fotos digitais. Esse cadastro tem a duração de um ano, esse contrato com a gente. Nesse período a gente vai apresentar o seu material para clientes, comerciais de TV, fotos, campanhas, desfiles. Então a Maison vai trabalhar a sua imagem. Venha fazer parte da nossa equipe. Além também dos cursos profissionalizantes. Workshop para atores e também curso de modelo. Venha nos visitar. Crianças a partir de dois aninhos de idade, meninos e meninas, até adultos, 30 a 35 anos. A Maisoncler fica aqui no coração de Nova Friburgo. Edifício Maisoninos, sexto andar, sala 61. Venha nos visitar. Maisoncler. Não deixe seu animalzinho de estimação em qualquer lugar. Traga-o para o Bicho Gente. Profissionais qualificados, centro cirúrgico, ampla sala de espera, medicamentos, pet shop, banho e tosa. Rua José Tessarolo dos Santos, 69, Paissandu, 2522-7373. Bicho Gente. Tudo para a saúde e o bem-estar de seu animal. O Instituto de Estética Beauty Free e a Depio Free convida você para uma visita. A gente está bem aqui no edifício Dom Pasquale, no térreo e na cobertura à Beauty Free. Nosso telefone é 2523-4514. Mãe, acabou o assunto do Bidu. Então vamos na Pet Pharma. Lá tem estacionamento e tudo o que o Bidu precisa. Tem mesmo. Pet Pharma, a maior e mais completa linha em medicamentos veterinários. Atendimento de primeira, variedade em rações e acessórios para seu melhor amigo. E muito mais. Pet Pharma, sua farmácia veterinária. Nada está mais na moda do que cuidar da sua casa. Por isso a loja Mania de Casa oferece uma variedade de produtos pensando no conforto do seu lar. Trabalhamos com a linha de camas, colchões e cabeceiras, cama, mesa e banho, cortina de todos os tamanhos, tapete de diversos tamanhos e também sob medidas, aromatizantes, linha baby, pijamas e camisolas, roupão infantil e adulto, decoração, tecidos para decoração. Venha nos fazer uma visita. Mania de Casa, Praça Getúlio Vargas, número 132, Centro, Nova Friburgo. Telefone 22 25 22 20 40. Telefone 22 20 40. Telefone 22 24 40. Tchau, tchau. Tchau, tchau. WhatsApp é uma loucura, eu já falei que eu sei o termômetro, quando tá passando o programa, toca lá, tô te vendo, manda foto, que graça, gente. Eu só tenho a agradecer, né? E tem outras pessoas que vê, mas não comenta. Esse aí a gente deixa de lado, mas a gente sabe que assiste porque solta de vez em quando uma coisinha, às vezes que eu já nem me lembro mais, que eu falei no programa, mas deixa o recado. E isso aí que é o bacana, é que todo mundo assiste a gente. 15 anos juntinho com você. Pois é, a gente que vem de outra emissora, agora apostando e acreditando aqui na TVC, canal 6 no Afriburgo e TereTV. Um abraço ao Abel e toda essa galera aí da TereTV. Já soube até que tem gente aí de olho. É, outra emissora que ainda me levar. Vou não, deixa eu aqui mesmo. Tá ótimo aqui. Tá bom? Obrigadinho pela audiência e você sabe que pode mandar sua foto, seu vídeo. Manda aqui pra gente pelo WhatsApp 2299831124. O WhatsApp é bom que a gente tem uma resposta rápida, né? De quem tá vendo a gente, manda um alô, participa dos sorteios. Tem sempre gente mandando coisa bacana pra mim. Isso aí que é o mais legal. Hoje a gente tem um monte de coisa bacana também pra mostrar pra você. Você quer uma revista, Clare? A gente tem a edição, né, da revista Clare, que traz aqui alguns empresários. Traz a Pet Pharma, numa super propaganda aqui também com a gente. Enfim, a gente tem nosso quadro Pet, que de vez em quando o Sérgio tá aqui falando sobre o mundo pet, né? Dicas bacanas, que eu acho que isso é o mais legal de tudo, é você saber e participar junto com a gente. Esse guia do comércio são os empresários aqui da nossa região, de Teresópolis, Rio das Ostras, Nova Friburgo. Tanta gente legal. Inclusive aqui, está aqui. Um beijo pra Rose, pro Marcelo, pra essa galera. Gente, Cordeiro, Teresópolis, Nova Friburgo e Rio das Ostras. Quatro cidades, são mais de seis lojas. Você vê que maravilha, né? A crise não tá tão ruim assim, não é? Pois é. E tem também Lina da Peteleco, uma fofa. Tem tanta gente bacana aqui. Tem o Elinho da Drogaria Viva Lama Mais, que além de ser anunciante do programa, tá participando da revista também. Enfim, Dê Pio Frio, um beijo pra Cristiane. Essa galera toda que tá aqui juntinho com a gente na revista Clare. Você quer ter uma mais legal? Esses dias eu tava na banca, porque essa revista você pode apanhar gratuitamente aqui na banca do Extra. Aqui na Avenida Aberto Brown, no principal, eu deixo ali. Tem na vitrine uma. Então, você é só chegar e pedir a revista Clare. E aí você vai poder levar e guardar com você até a próxima, que a gente já tá aí movimentando a próxima. Então, assim, um senhor entrou, ele não tinha me visto. Aí ele falou, eu vim buscar uma revista Clare, que eu vi na televisão. Olha que legal, gente. Eu fico feliz. Claro que eu fico feliz. Aí o menino da banca falou a ele, que é, ah, é prazer e tal, assisto sempre. E eu vi você falando na televisão. Então, olha que bacana, tá? Obrigado aí por esse carinho. E podem adquirir, sim, a revista Clare aí na banca do Extra, aqui, e é gratuita. Certo? Vou chamar meu momento pet. A gente tem coisa legal aí pra mostrar pra você. Deixa eu mostrar um pouquinho no quadro pet da feijoada solidária que teve aí do SOS Protetores. Um beijo pra Luana, Mariana, essa galera deliciosa que faz acontecer. Você vê um evento bacana como esse, movimentando um domingo. Foi lá na enquadra da Imperatriz Rolaria. Você vai conferir agora um pouquinho de fotos que a Luana registrou. E foi um evento delicioso. E eu vou mostrar depois quem foi a vencedora. Confere aí. Imitando os animais Imitando Imitando um coelhinho Imitando os animais Imitando 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 leão Imitando os animais Imitando Imitando abelha Delícia de evento Eu adorei. Eu fui convidado pra apresentar, né? E aí eu fui, apresentei, brinquei com a cachorrada. Foi uma delícia, realmente. Muito gostoso. Espaço amplo. Teve lá a Cristina com seu abrigo Vendendo roupinhas lá do seu abrigo Pra ajudar também Ela tem mais de 300 cães hoje no abrigo Da Cristina Pacheco Teve docinhos Dois tipos de feijoada A normal, né? A tradicional E a vegetariana Pra quem não come carne Então, bombou Foi muito legal Vocês viram aí, né? Agora, quem ganhou O concurso Porque acabou tendo um concurso Um desfile Olha, mas a cachorrada Tava numa produção Num pique Num domingo à tarde Quem ganhou foi a Julie Olha ela aí comigo E sua dona A Julie Que é uma pincher Tava com uma produção linda Uma roupinha de oncinha E desfilou Que precisava ver Que delícia que foi Então a Julie É a vencedora do concurso SOS SOS Protetores Parabéns, Julie Até o ano que vem Pois é, ano que vem Tem mais aí Aliás, esse grupo Eles estão sempre realizando Bons eventos Trabalhando bastante Pra poder ajudar Aliás, tem gente perguntando O que que é O SOS Protetores É um grupo de pessoas Que cuidam de cães De bichos, né? Qualquer tipo de bicho Da rua Então um cão Que foi atropelado É um cão que tá Jogaram na rua Ou tá preso Num quintal Enfim Eles vão lá Pegam Cuidam E tem uma verba Guardada Por isso Esses eventos Pra poder Bancar A clínica veterinária Os cuidados do bichinho Que bacana, né? Que lindo Parabéns Por essa iniciativa Parabéns Por esse trabalho Uma equipe Que é grande Olha a foto aí da equipe É uma equipe grande E que é bacana Você vê Que existe Esse resultado Então Os bichinhos De rua Aqui na nossa cidade Estão sim Protegidos Pelo OSS SOS Protetores Vamos ao nosso Mundinho dos Famosos No Mundinho dos Famosos Mais uma vez Luana Piovani Arrasando aí Nessa homenagem Dos 30 anos Da Decheles Paulo Um beijo grande Você, Rosana Toda sua família Carolina Paulinha Nota mil Arrasaram E o comentário Tá até hoje, né? Pois é Muita gente Elogiando Olha ela aí Linda de viver E arrasou E tem aqui os pôsteres, né? Outdoor Painéis E essa campanha nova Linda Da Decheles aí Com a Luana Piovani Beijo Parabéns Sucesso sempre Deixa eu mostrar também Gente Olha que espetáculo Esse paisão Que é o Malvino Salvador Né? Que teve longe Da televisão Depois que viveu Apolo Na novelagem A Coração E foi flagrado Aí na Barra da Tijuca Olha aí Que espetáculo Curtindo o domingo Que aqui Tá esse frio danado Né? Aí em Teresópolis Ele falou Fala bem Ou fala mal Gente Olha a foto Eu vou falar mal Desse homem Nunca, né? Um espetáculo Uma simpatia Só A gente tem que falar bem Do Malvino Salvador Que é lindo Gatíssimo Gatíssimo Certo? Vamos mais um pouquinho Dos famosos Nossa querida Rogéria Que é uma querida Né? A Rogéria Eu tive o prazer Já de conhecer De Badalar com ela Aqui por Friburgo E Ela teve Uma infecção Tá tomando os antibióticos Já tá medicada Tá reagindo bem E Com esse frio É bem mais complicado Né? Pode vir um Sei lá Uma pneumonia Uma coisa Tem mesmo que se proteger Mas ela tá bem Viu? É Já já Ela vai tá de volta Aí se Deus quiser Um beijo pra Rogéria Uma querida E eu vou mandar esse programa Pelo Pro WhatsApp dela Rogéria é uma fofa E Tem que se cuidar Mesmo Esse frio A gente passa por um monte de coisa Que loucura Vou mostrar os cinco mais Hum Falar de gente bonita É uma delícia E aqui no Clare Revista A gente fala mesmo O tempo voa E as figuras Como Antônio Fagundes E Ed Celulares Vão dando lugares Para os novos galães Da TV brasileira São eles Renato Góes Ó que gato Pois é Um gato Né? Ele tá arrasando Em Os Dias Eram Assim Ele é muito bonito Charmoso Também O Gabriel Leone Que faz É Ele tá com 23 aninhos E Fez o novela Velho Chico Né? Vai fazer a novela Velho Chico? Não Ele interpretou o Miguel E o Velho Chico Lindo também E tal Nos Dias Eram Assim O querido Marcos Pigós Que uma vez Eu quase agendei Um desfile Para ele Mas acabou tendo Um problema De trabalho Não conseguimos Ele Lindo de viver Simpático Tá na novela E Das 21 horas Né? De Glória Pérez Também O Emílio Dantas Ah, ele é um gato Tá agora com a cabeça raspada Ficou lindo Né? Também A Força do Querer Arrasando Ele tem 34 anos Na novela Ele é o Rubinho Espetáculo E também O Chai Suede Que é um fofinho É um lindinho Muito gato Agora o filho do Fábio Júnior Não entrou nessa lista Né? Dos 5, né? Tá arrasando Também acho que ele tá Começando a aparecer Na novela Tá dando aí Meio que um Showzinho De interpretação Falou em Barraco O povo adora Né? Ele tá dando uns shows Aí na novela Com a Irene Adorei Tá acontecendo E a gente para Pra pensar Em algumas situações Como essa, né? Essas coisas De traição Essas coisas De relacionamento Só Jesus, né? Pois é Quem tem Passa por isso, né? Quem não tem Não tem que passar Por essas coisas Vamos formar Nosso quadro de moda Nosso quadro de moda A gente vai mostrar aí Nossas modelos Aqui da Maisonclerc Arrasaram nesse desfile Que teve aí Na Expo Cordeiro Lá na Casa de Moda Eu não fui Mas elas me enviaram fotos E a gente vai mostrar aí A Karine Que arrasou aí No desfile Desfilando coleção Aí lá Dois dias de desfile Na verdade, né? Na Expo Cordeiro Que aconteceu aí Na última semana A galera de Cordeiro Arrasando também E a Camille Que é a nossa capa Da revista Clé Ela arrasou aí, ó Camille aqui Na capa da Clé E arrasou nesse desfile Aí na Casa de Moda Aí de Cordeiro Que parece que foi mesmo As lojas que organizaram Uma graça aí E as duas arrasaram Tá certo? A gente registra Mandou A gente registra Aqui no Clé E revista A audiência aí em Teresópolis É imensa Eu recebo sempre um carinho Do pessoal daí Hoje eu vou mostrar No nosso quadro fashion Uma linda aí De Teresópolis Que não perde o programa No mundinho da moda A gente vai falar Sobre aí, ó É... Para apresentar A sua coleção Da grife Lelis Blanc É isso? Lelis? Lelis Que chique É... É... Aconteceu um desfile Na capital paulista E quem arrasou, né? Sabrina Sato Mariana Rui Barbosa Matheus Massafera Teve lá A modelo Léa Ti E Mariana Rios Hugo Glóis Foi um babado, né? E a gente mostra As famosas Aqui No programa Sabrina Sato Nossa Senhora Ela arrasa Um corpão, né menina? Pois é Eu acho Você sabe que Eu já me perguntei E ela já respondeu Eu me perguntei E ela respondeu Porque fizeram a mesma Pergunta pra ela Né? Todo mundo pergunta Por que não tirar Aquela verruga daqui, né? Ela disse que não Isso aí ela não vai tirar O charme dela Ela acha que é o charme dela E acabou Mas eu acho que poderia Enfim Cada um com a sua Vaidade Mais um pouquinho De modo Amarelo Gente O pessoal fala Que o amarelo É a cor do verão Né? Que nada Ele tá aí presente No inverno Vibrante A cor veio pra dar Uma dose de alegria Nas produções Deste inverno Aqui a gente tem Algumas famosas E é claro Cada um com a sua peça Amarela Eu tenho Bem podia ter vindo Com a minha hoje Quem sabe Eu não venho no próximo programa Tudo muda mesmo, né? A gente acha que o amarelo Ai, o amarelo combina Com o sol Com a praia Com o verão Nada Tá aí Na situação do inverno Pra quebrar um pouco Dessa Essa cor Que é o marrom Hoje eu tô de marrom, né? É Eu coloquei o branco Porque O branco dá uma quebrada também Essa coisa de paz Como a gente tá precisando, né? Nessa loucura Desses vídeos Que aparecem aí Olha, eu vi um vídeo Essa semana De um homem acabando Com o Temer E é uma loucura Eu falo Gente, essa gente tem Algum propósito Ou quer ser candidato Eu não sei Porque é uma loucura, né? A gente tem visto Eu tava num restaurante Aqui almoçando Um homem tava com um vídeo Mostrando todo mundo Me mostrou também Falei Ah, a gente sabe que ia ser alguma coisa Porque Se isso aí ajudasse alguma coisa Mas enfim Modelos Mulheres Modelos Acima de 30 Eu sou louco? Que nada Que nada Eu falei Gente A gente tem trabalhado Aliás, tem aparecido Muita Agência Aqui na minha cidade Aí na sua É agência De tudo quanto é tipo Cadastrando Contratando Prometendo E levando Né? Porque na verdade Nada acontece Em um mês Mais de 5, 6 agências Vindo Trocando nome Elas tão tão desesperadas Empanhar o dinheiro Do pobre coitado Que é o pobre coitado Que hoje Tá todo mundo nessa luta Buscando o trabalho Buscando o dinheiro E de repente Esse povo vindo Prometendo E nada acontece Põe o dinheiro E não é pouco não É mil Mil e quinhentos Dois mil Eu digo isso Que eu tenho Algumas minhas Que estão nessas agências Há quase um ano E nada aconteceu Então eu resolvi Fazer um projeto Aqui A gente sentou Toda a equipe Aqui da Maison E vamos fazer um projeto Mulheres de 30 Mulheres e homens de 30 Então nós estamos cadastrando De 30, 40, 50 Homens e mulheres E não é que deu certo Pois é Vieram algumas pessoas Mulheres lindas De 50 E a gente vai valorizar Vai trabalhar Essa beleza E a gente vai sim Contactar comerciais de TV Desfile de moda E campanhas em revista Nós fizemos recentemente Um trabalho aqui Pra Exito Rio Onde a matéria O Ayrton Da Exito Rio Me pediu Um casal De 35, 40 Pra fazer essa campanha Sobre o inverno E eu não tinha A gente acabou colocando Um casal jovem De 25 Né Mas a ideia Desse projeto Era mulheres E homens De 35 Um casal Que vai muito Nesses tipos de restaurante E tudo mais E eu não conseguia Eu falei A partir daí Eu vou Começar a contratar Aqui Agenda uma visita Pra saber Como que funciona Como que é Qual é o projeto Nosso É muito bacana Não só pra crianças Pra adolescentes Mas pras mulheres maduras Mas pras mulheres maduras Os homens maduras De 30, 40, 50 anos Que podem sim É um diferencial É É um diferencial Sim Mas A gente tem que botar A gente tem que botar esse povo Pra trabalhar Quando você pensa Que tá parando O Ricardo Clare Vem Capta você Pra fazer esse tipo De trabalho Que a gente tem um monte De coisa Na verdade Eu tinha Uma foto Aqui também Olha Pra essa revista Que tinha que ser Mãe e filha Eu não tinha Coloquei uma adolescente Fazer com a foto Com a criança Que não deu muito certo Ou deu certo Mas Que na verdade Tinha que ser uma mulher Então a gente Tá captando essas pessoas Pra comerciais de TV Fotos e revistas E sim Tem interesse É bonita É bonito Procura a nossa agência A gente vai fazer um material Seu Incrível E a gente vai começar Nossos contatos E apresentar você Pra essa mídia gigante Que a gente tem Que é a televisão E também As redes sociais Tá bom? Então mulheres de 30 E homens Acima, né? Podem procurar a gente Pelo WhatsApp 2299831124 Fica esperando não Só vendo televisão não Vem aqui Trabalhar com a gente Tá bom? Além de criança também Adolescente A gente tá trabalhando hoje De 1 a 50 anos Abrindo o leque Pra essa geração Que às vezes Pensa que tá tudo parado E a gente tá aqui Movimentando A sua vida Tá certo? Vamos ao nosso quadro fashion? No nosso quadro fashion Deixa eu mostrar Rita de Cássia Gente Cássia com 3S Tem noção disso? Meu cinegrafista Ficou perguntando Mas qual é o Por quê? Nem eu sei A mãe disse que erraram Lá na hora de terminar O Cássia E saiu com 3S Gente Que loucura, né? Que cartório doido, né menina? Pois é Rita de Cássia Nossa linda Aí de Teresópolis Ela viu o programa Adorou Veio me visitar Aqui na agência Já é uma das nossas modelos Um beijo pra você Tá? E a mamãe dela Tá aí na foto também A mamãe Irassema E Ana Caroline Um beijo pra vocês Ela deixou bem claro Ana Caroline Isso aí Beijo pra vocês Obrigado por esse carinho E Teresópolis Agora tá vendo vocês Mostra novamente Nossa modelo Rita de Cássia Linda aí De Teresópolis Obrigado pela audiência Aí na TV Canal Certo? Deixa eu mostrar O nosso modelo Dinho agora Ele que fez Um recente desfile Olha ele aí Todo estiloso Com roupa da moda Dinho Monteiro É também um dos nossos modelos Aqui da Maisoncler Como é que surgiu a Maisoncler? Pois é Em 30 anos de carreira Eu tenho uma formação No Senac Trabalhei com grandes artistas Grandes modelos Nessa minha história De 30 anos E aí Eu falei Gente Comemorar 30 anos O que que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa Escrever um livro Ou fazer um programa específico Mas não Peraí Vamos continuar Dentro da área Encerrar Cumprir Eu cumpri uma missão De 30 anos Que foi Ver tanta gente bacana Minha Fazendo capas de revistas Desfiles de moda Indo pra fora do Brasil Eu falei Bom, agora Eu vou abrir Uma agência De modelos E a nossa agência De modelos Fica aqui em Nova Friburgo Mas a gente tá recebendo Gente de tudo quanto é lugar Os meus alunos Do curso de modelo Os meus amigos Atores Modelos Todos estão vindo Pra gente juntar Isso tudo E a partir daí Começar Esse novo trabalho Que a gente tá começando Que é a Maisoncler Uma agência de modelos Com encaminhamento A gente tem hoje Alguns dos nossos Formados Pelo meu curso de modelo Atuando em grandes agências Do Rio e São Paulo Até mesmo na Europa E agora a gente tá preparando aqui Cadastrando as pessoas Pra ser modelo Através da nossa Maisoncler E pra se cadastrar Você entra em contato Pelo nosso WhatsApp Agenda uma visita 229983124 Aí você agenda uma visita De segunda a sexta De 14h às 17h30 É aqui no centro de Nova Friburgo No coração da cidade Edifício Mezaninos Sexto andar Sala 61 No caso a Avenida Alberto Brown Sexto andar Sala 61 Embaixo aqui do restaurante Chimarrão Embaixo mesmo Literalmente Embaixo Que é o mais conhecido Aqui do centro E aí você agendou a visita Você vem e faz o cadastro Como é que funciona? Facinho Você assina um contrato Com a gente Durante um ano De exclusividade Por que de exclusividade? Porque a gente vai trabalhar A sua A sua Imagem A gente vai apresentar Pra clientes A gente vai apresentar Pra agências Do Rio São Paulo A gente vai encaminhar Você também Além de Apresentar Pra um teste Pra um editorial de moda Pra um comercial E o mais bacana É que tudo tem um cachezinho Mesmo pequenininho Ou em troca De produto A gente vai fazer Essa interação Aqui entre o cliente E o modelo Pra você Ter uma satisfação E sair Com mais vontade Ainda de continuar Na Maisoncler Tá bom? Nosso telefone WhatsApp Você agenda Sua visita 22 99831 1124 Tá bom? Eu aguardo você E você vai amar Agora preço É Forma de pagamento Tudo isso A gente vê aqui Na hora que você Vier nos fazer uma visita Você tá tendo Umas imagens aqui Da Maison Agora E você vai amar Tudo isso Nós temos também Curso de teatro Maravilhoso Maravilhoso Você que precisa Aprender Como é que decorar Um texto Desenvolver um trabalho Todo de atuação Como é que é atuar Fazer Se preparar Pro mundo artístico Nós temos o curso O curso de teatro aqui E também temos O nosso curso de modelo Que vai preparar você também Pras capas de revistas E pras passarelas Você pode também Adicionar a gente Pelas redes sociais Facebook Maisoncler Acompanhar nosso Instagram E seguir pelo Instagram Maisoncler Aqui você confere Tudo isso E muito mais Ó Inscreva-se aqui no canal É Participa junto com a gente Fica junto com a gente Tá bom? Dê um likezinho Ó Um like Tá? E adicione o sininho aí Claro Pra você ficar aí E receber as notificações Dos nossos programas Das nossas dicas De tudo isso que acontece Aqui no canal Maisoncler Talentos Porque Nós somos o único Aqui da região Tá? Fique ligadinho na gente Man I keep telling you motherfuckers Man E eu vou mostrar agora A equipe Fashion Nós fizemos a campanha nova De inverno O editorial de moda De inverno Aqui da revista Exito Rio O Romulo foi lá Produziu Escolheu a roupa Fez uma mistura De grifes De marcas E ficou lindo Essa é a última Que tá nas bancas Né? E ele fez agora Olha a foto aí A equipe toda O Eric Olha aí O Eric é o nosso modelo O Romulo Que tá aí também Arrasando A Jéssica Que é a modelo Plus Size Carioca Que fez o editorial Também As fotos estão lindíssimas Feitas pelo Lúcio César A Duda Aí na foto E Essa dupla aí Que cuidou da beleza Tanto da Jéssica Quanto do Eric Que é a Tayane E a Vanessa Esse registro Foi feito aqui Pro nosso programa E é claro A gente mostrou aí Bacana Quando sai a revista Eu vou tá mostrando Pra vocês Tá bom? Combinado, gente? Acabou Mendonça Passa, né? Mendonça Que loucura Semana que vem Tem Dica Pet Com a Pet Pharma Que tem coisa boa Pra falar pra vocês Tem momento moda Tem momento Mundinho dos famosos Tem um monte De coisa legal pra vocês Beijo No coração E você tá ligadinho Não tá? Quer mandar sua foto? Quer aparecer aqui no Clare em Revista? É fácil É 229983124 Meu WhatsApp Você fala direto comigo E também É... Você entra pela rede social aí Instagram Facebook Maison Clare Fernandinha Coloca aí como é que é o Maison Clare Que as pessoas estão me perguntando E é só adicionar Seguir pelo Instagram Seguir pelo Facebook São três faces Aí é só escolher um O que tiver espaço pra você E aí você acompanha tudo o nosso Tudo que eu faço aqui Eu publico lá E tudo que eu faço lá Eu mostro aqui no programa Tá? Até semana que vem É semana que vem Duda Beijo nesse coração Semana que vem eu quero o Duda aqui de novo Tá? Tchau Obrigado Obrigado Cinegrafista Fernandinha Tanta gente Que faz o programa acontecer Obrigado a todos vocês Tchau Valeu Tchau 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 Bicho meu Pet Shop Aqui temos tudo para o seu bichinho de estimação Cães, gatos, pássaros, peixes e roedores Sua compra pode ser feita por telefone E o melhor Na compra acima de 30 reais A entrega é grátis O pagamento pode ser feito em dinheiro Ou cartão Na maquininha Cielo sem fio Que será levada junto com a sua encomenda Até a sua casa Bicho meu Pet Shop Mais perto de você Rua Monte Líbano 42 Centro Disca entrega 2522 6049 Na Coyote você encontra todas as tendências em óculos de sol Leve sua receita a uma de nossas lojas E faça seus óculos de grau Veja o mundo pelas lentes da Coyote Em Olaria Na rua São Roque 156 No centro Cadima Shopping E Friburgo Shopping Além da nossa loja de fábrica Na Avenida Antônio Mário de Azevedo 913 Duas Pedras Coyote 2523 9364 www.oculoscoyote.com.br Vidraçaria Paysandu Aqui você encontra tudo para decorar as paredes da sua casa Gravuras para molduras Quadros prontos Porta-retratos sobre medidas Espelhos de todos os tamanhos e muito mais Venha conferir a nossa loja Vidraçaria Paysandu Praça Marcílio Dias Número 74 Paysandu Nova Friburgo Telefone 22 2522 3890 A Masterseg Corretora de Seguros Aguarda sua visita Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasile Número 14 Sala 301 Como referência Rua do Antigo Fórum Telefones 2522 4579 2103 5477 Venha nos visitar Boutique da Lu Moda Plus Size Apresenta Coleção Inverno 2017 Presente da sua mãe, esposa, namorada Representante exclusiva Elegance Boutique da Lu Em Nova Friburgo O Instituto de Estética Beauty Free E a D.B.U.F.R.I. Convida você pra uma visita A gente tá bem aqui no edifício Dom Pasquale No térreo E na cobertura a Beauty Free Nosso telefone é 2523 4514 Eu tô aqui pra convidar você pra vir fazer parte da Maison Clare Pois é, é facinho Você vem se cadastrar Você vai ter direito ao seu portfólio Com vídeo e texto A sua passarela E também suas fotos digitais Esse cadastro tem a duração de um ano Esse contrato com a gente Nesse período A gente vai apresentar o seu material pra clientes Comerciais de TV Fotos, campanhas, desfiles Então a Maison vai trabalhar a sua imagem Venha fazer parte da nossa equipe Além também dos cursos profissionalizantes Workshop pra atores E também curso de modelo Venha nos visitar Crianças a partir de dois aninhos de idade Meninos e meninas Até adulto 30 a 35 anos A Maison Clare fica aqui no coração De Nova Friburgo Edifício Maisoninos Sexto andar Sala 61 Venha nos visitar Maison Clare Mãe, acabou tanto o Bidu Então vamos na Pet Pharma Lá tem estacionamento e tudo o que o Bidu precisa Tem mesmo Pet Pharma A maior e mais completa linha em medicamentos veterinários Atendimento de primeira Variedade em rações e acessórios para seu melhor amigo E muito mais Pet Pharma Sua farmácia veterinária Drogarias Viva Mais Drogarias Viva Mais no Paissandu Aqui no Paissandu você tem duas drogarias para te atender Uma na calçada da Superpão E a outra do lado da Dermar Nosso telefone 2522-6332 E 2522-9782 Entregamos em domicílio grátis Temos aqui também teste de glicemia Pressão arterial E aplicamos qualquer tipo de injeção Aqui na Drogarias Viva Mais Nós temos farmácia popular É só trazer a sua receita E o seu CPF E nós atenderemos rapidamente aqui na Drogarias